Nessa madrugada, ontem à noite, essa madrugada, um dos protocolos da Binance Chain, um dos serviços que rodam na Binance Chain, um dos DeFi que rodam lá, foi hackeado. Foi hackeado utilizando um negócio chamado Flash Loan. O Flash Loan é o seguinte, esse negócio do DeFi de poder emprestar dinheiro no Ethereum, se você só saca o dinheiro, saca a cripto, aí você manda para uma exchange, aí você compra a cripto para fazer arbitragem, aí você passa para outra exchange, vende a cripto, depois você volta para o empréstimo, seja o Uniswap, o que for, e paga o empréstimo. Mas imagina, se você vê uma oportunidade de mercado e você quer pegar recurso emprestado, você precisa fazer pelo menos 4 transações. Resolveram isso no protocolo fazendo o que é chamado de Flash Loan. O Flash Loan é o seguinte, em uma só transação, você faz várias coisas ao mesmo tempo. Então imagina que em uma transação você pode pegar o dinheiro emprestado, você pode comprar a cripto, você pode vender a cripto e você pode pagar de volta o empréstimo em uma transação. Isso faz com que o custo dessa transação caia absurdamente, além de ser muito rápido, porque acontece tudo de uma vez só, quando você vê a oportunidade. Então você bota uma transação na rede e faz tudo ao mesmo tempo. O Flash Loan já teve ataques de Flash Loan? Isso tudo em 15 segundos? Em 15 segundos. Então o Flash Loan é um advento que veio com o DeFi e só com o DeFi isso é permitido, porque você faz tudo isso on-chain ainda por cima. Então tudo isso acontece em 15 segundos. Bom, uma vulnerabilidade no Pancake Bunny, que roda na rede da Binance, permitiu que o cara utilizasse o Pancake Swap. Então a gente já falou muito sobre o Uniswap, eu vou passar hoje rapidinho sobre as outras plataformas de empréstimo que tem, como a Sushi, como a Uniswap, a Pancake, falar rapidinho das diferenças entre elas. Então o cara pegou uma grana emprestada na Pancake por BNB. Aí esse cara manipulou o preço da Bunny com o par BNB, fez um caos, aí a gente vai dar uma olhada no que aconteceu. E aí ele pegou um monte de Bunny, derrubou o valor da Bunny, fez dinheiro com isso e pagou o empréstimo de volta. O valor dessa brincadeira, o valor dessa brincadeira eu achei aqui foi de mais ou menos de 200 milhões de dólares. 200 milhões de dólares o cara movimentou numa vulnerabilidade desse sistema de Flash Loan que permitiu que isso tudo acontecesse. E olhando aqui o BSC Scan, que é uma cópia do Ether Scan, só que para a rede da Binance, a gente consegue ver todas as transações acontecendo. O cara entrando com o token BNB, comprando lá na Pancake, trocando e depois devolvendo o dinheiro lá numa transação com muito dinheiro. Onde ele fez swap para o USD, para Binance USDT, que é a stablecoin da Binance, que roda lá dentro da rede da Binance. Trocou para a Bunny e depois fez uma aqui com o SafeMoon e tudo na PancakeSwap, utilizando ainda os tokens transferidos do BNB, utilizando a moedinha da Binance lá. O que é interessante aqui que eu queria mostrar, mais importante do que todo esse monte, cara, são quilos de transações, tá? Que o cara fez uma vez só, uma transação, incorporando toda essa movimentação financeira. E tudo isso, tudo isso, o cara conseguiu quebrar a Pancake Bunny, o valor dela foi a zero. A gente vai ver a queda do valor da Pancake Bunny, a gente vai até discutir depois. Depois eu vou abrir uma nova pool para ver se ela vai recuperar ou não, tá? A Pancake Bunny. O cara gastou 9 dólares, quase 10 dólares. Em uma transação de 10 dólares, óbvio que ele teve que depositar um monte de token equivalente a dólar, tá? Essa transação foi milionária, o cara utilizou o token da Binance, que também é caro, né? O token da Binance está na casa de 300 dólares aí, por token, né? O cara fez movimentações aí, na casa vocês vão olhar, de 300 milhões, quase 400 milhões, várias transações. Mas nessa brincadeira toda, nessa brincadeira toda, o cara tirou para o bolso coisa de 200, 200 milhões. Ele conseguiu drenar em Pancake Bunny e na mesma transação ele ainda reverteu e pagou empréstimo, tá? Então, olha o tipo de vulnerabilidade. Hoje, as redes do DeFi é muito imatura ainda, né? A gente tem muita pane. Imagina que o The DAO, que foi aquela pane que aconteceu lá em 2016... Isso ainda exemplifica que DeFi é muito vulnerável ainda no ecossistema? Isso, ainda é muito vulnerável. Não é que ela é vulnerável, porque existem exploits e vulnerabilidades que a gente não conhece. E que, onde tem muito dinheiro envolvido, vai ter muita gente tentando exploitar e drenar esses valores. Então, quando a gente volta lá no The DAO, que aconteceu em 2016, foram só 60 milhões de dólares. E aquilo foi suficiente para ter um fork na rede, né? E é isso que acontece com a Pancake, já começa a levantar a discussão se... Se isso pode ser o suficiente... Essa bagunça já poderia ser o suficiente para rolar um rollback na Binance Chain, né? Então, isso a gente vai ver as cenas dos próximos capítulos aí. A gente não sabe. Vamos ver se a Binance Chain vai tentar dizer para o mercado que ela é descentralizada mesmo para valer. Ou se os caras vão fazer um rollback para desfazer as transações que aconteceram na Binance Chain e desfazer a caca que aconteceu. Então, as cenas dos próximos capítulos, como não é uma coisa de comunidade, a gente não sabe o que está sendo comentado lá por trás, né? No backstage, a gente não sabe. Mas vamos esperar. Isso vai se desenrolar ainda e a gente vai descobrir muito em breve aí se a Binance vai fazer esse rollback ou não. Por quê? Porque voltando lá atrás, como eu disse no começo, são 20 nós com poucos mineradores, a maioria sob posse da Binance. Eu ia até comentar também, quando eu ia falar da NEL, eu levantei lá todos os nós. São 20 e poucos nós ao redor do mundo. A Binance também, são 20 e poucos nós, 20, 30 nós. Então, o poder é muito concentrado. Se no Ethereum, em 2016, quando já era descentralizado em redes públicas, conseguiram fazer esse... Não foi um rollback, eu já falei sobre isso em algumas ocasiões. Tem o Defina 3DF e caiu também. O que será? É, então, caiu tudo, né? Caiu tudo. Porque quando você vê um bug, uma vulnerabilidade, né? Não foi exatamente um bug, mas uma vulnerabilidade que pode movimentar uma rede aí, você fazer um lucro de 200 milhões. Óbvio que o cara gastou muito dinheiro. 9, 10 dólares foi o custo da transação. Da transação. Não significa que o cara não teve que depositar quilos e quilos de tokens da Binance, que custa 300 dólares cada um. Mais quilos e converter e pra poder pegar o empréstimo, tá? Pra poder executar o que ele fez. Então, assim, o cara movimentou muito lá, tá? Mas fez uma transação de 9 euros. Então, você pode pegar grupos de pessoas com muitos recursos e aplicarem essas coisas operando como grupo, né? E aí, eu queria trazer, bem rapidamente, como que funciona, né? Eu tenho aqui o... Deixa eu encontrar. Ah, tá. Só pra vocês terem ideia, quando a gente fala em vulnerabilidade da DeFi, Antes de ter acontecido isso, já tinha um relatório de abril aí, dizendo que desde 2019, 284 milhões de dólares já tinham sido perdidos por REC nas DeFi's, tá? Então, com essa da Binance aí, a gente vai juntar aí quase 500 milhões só de hoje, tá? Então, isso é uma coisa que vem acontecendo. E aí, bem rapidamente, vou tentar ser rápido, tá? Pra explicar rapidinho, porque muita gente não sabe como funcionam essas exchanges descentralizadas. Eu já falei um montão da Uniswap, já dei uma luz da Uniswap como ela funciona. Então, eu trouxe aqui o ranking das exchanges descentralizadas mais utilizadas. Hoje, a Pancake tá em primeiro, Uniswap em segundo, Sushi em terceira, né? Tem um número que eu achei que ele tá discrepante, dizendo que a Uniswap, a versão 3, já estaria passando a Sushi. E ela não tá aqui nesse gráfico. Então, eu não sei quem tá errado, tá? Quem tá errado. Mas vamos lá. Vamos falar rapidinho da Uniswap, só pra vocês terem ideia de como que isso funciona, que eu acho que vale a pena fazer uma luz, né? Como que uma exchange pode ser descentralizada, não ter pessoas colocando ordens no book? Então, imagina que... Vou tentar simplificar, mas tentar ser claro, né? Vamos lá. Toda vez que você vai abrir um par novo numa exchange descentralizada, você vai abrir um par de um token que você tem. Ah, então vou abrir um par lá. Ou seja, vou falar do ABC. Vou abrir um par ABC Ether lá. Eu tenho que colocar uma quantidade de tokens dos dois lados do par, porque são dois fundos novos que estão sendo feitos pra aquele par, né? Você tem um fundo do ABC e você tem um fundo de Ether, que vão dar liquidez um ao outro lá. Então, se eu quero abrir um par novo, eu tenho que colocar uma quantidade X de ABC e uma quantidade de Ether. Como que a rede calcula o valor, já que é descentralizada e não são pessoas determinando o valor da rede, né? A Uniswap, ela trouxe uma característica pro mercado que não existia antes, tá? A Uniswap acredita que não são só as pessoas colocando o valor nas moedas e que a arbitragem, ela tem um papel importantíssimo pra ajudar a estabilizar o valor da moeda. Então, vamos supor que eu coloquei lá uma quantidade X de ABC... Uma quantidade... Opa! Ô, Thiago! Valeu, valeu! Valeu a Sub! Tamo junto, tá? Já é prata, tá aí. Então, eu coloquei uma quantidade X de ABC, coloquei uma quantidade Y de Ether, tá? Pra começar essa pool de liquidez desse par novo que eu acabei de inserir lá, tá? O valor da ABC, já que eu tô abrindo esse par, ele é a relação direta, né? Do número de ABCs pela quantidade de Ether que foi colocado. Então, se eu coloquei um ABC e um Ether lá, significa que nesse par, esse um ABC vai ser negociado por um Ether. Pra comprar esse ABC, o cara tem que pagar um Ether. Então, é tão simples quanto isso. O que acontece com as moedas que já tem no mercado, nos pares, depois que as pessoas gostam da moeda e vão adicionando dinheiro no fundo, né? É cripto no fundo. Então, se eu vou adicionando ABC, então eu estabeleci meu fundo ABC barra ETH, tá? Tá lá meu par, novo lá na Uniswap. Conforme eu vá colocando mais ABCs pra aquele um Ether, se eu não colocar mais Ether, eu tenho mais ABCs pra um Ether, obviamente o valor do ABC caiu, correto? Eu tenho uma exposição maior de ABC nesse par, né? Ele é mais líquido, eu aumentei a liquidez do ABC nesse par, pra um Ether, o valor do ABC cai em relação ao Ether. Se eu colocar mais Ether pra cada ABC, eu vou equiparando e fazendo o valor flutuar de maneira balanceada. Então, o cálculo básico, na base, ele é tão simples quanto isso, tá? O valor da criptomoeda lá, ele é lastreado, ele é baseado na quantidade da moeda que você colocou e a quantidade do par que tá lá se equivalendo. Ah, mas então quer dizer que se eu colocar agora mais um montão de ABC ou ABC cai de preço, no Ether é só sair comprando. É essa a ideia. Então, como as exchanges descentralizadas, elas trabalham com uma lógica de mercado, de livre mercado, ela subentende que se as pessoas estão querendo comprar mais ABC, elas vão comprar esse ABC e a partir do momento que naquele fundo o ABC vai ficando escasso, porque eles estão comprando do par, tá? Então, eu tinha um pra um, aí eu coloquei mais três, eu tenho quatro. Aí chegou alguém e falou, ô, o ABC caiu de preço, vou comprar três. Comprou três, ficou um pra um de novo, o valor aumenta. Então, ele vai se equilibrando. A segunda força que ele utiliza pra equilibrar é a arbitragem automatizada dos bots. Porque o papel do bot é ficar olhando e procurando por oportunidades no mercado pra ele comprar barato e vender caro ao mesmo tempo. E a gente viu aqui que no Ethereum você pode fazer uma transação que incorpora várias transações, ele faz vários atos dentro dessa transação, né? Então, os robôs ficam lá procurando por essas oportunidades. No final do dia, se é uma moeda que tem bastante liquidez, essa flutuação acaba sendo pequena. Porque se alguém entrou pondo muita moeda no fundo de um lado do par e diminuiu o preço porque o cara quer vender aquelas moedas, os robôs vão falar, opa, apareceu uma oportunidade aqui. Eles compram essas moedas, tiram essas moedas do par, aumentou a escassez da moeda do lado, ela fica cara de novo, tá? Então, basicamente a mecânica de como funciona uma exchange descentralizada é essa, tá? E ela opera no mercado e robôs livremente. Não depende necessariamente de uma pessoa estar do outro lado do book querendo comprar, ter uma ponta vendedora e uma ponta compradora, tá? Porque os robôs ficam fazendo esse... Se a demanda superar a oferta, o preço explode? Explode. Sim, o preço explode. Mas, de outro lado, os robôs e pessoas que viram o preço explodir vão entrar na exchange para vender as suas moedas ao preço alto. E isso faz com que o preço equilibre novamente, tá? Antônio, eu não conheço esse termo em Permanent Loss. Desculpa, tá? Não sei, eu vou até pesquisar depois, eu trago, mas eu não sei, não saberia dizer. Até porque a minha praia não é financeira, tá? Eu estou falando, eu entendo da técnica, da tecnologia, da lógica por trás das coisas. Eu não sei exatamente se esse for um termo financeiro, de investimento, eu não vou saber dizer, tá? Eu acho que você mandou, escreveu errado o regime, eu li no chat antes, tá? E respondi antes da mensagem aparecer. Não precisa nem mandar se não quiser, mas se quiser que ela apareça aí, tem que... Não conheço esse termo, realmente não conheço. Então, a Uniswap, o que ela faz para incentivar as pessoas a colocarem fundos lá? Ela te entrega um token, assim que você coloca o fundo, ela te entrega um token que ela vai representar a porcentagem de participação naquele fundo. Então, se é um fundo de uma moeda X que tem 100 mil dólares lá e eu coloquei 10 mil dólares na cripto, significa que eu vou receber esse token representando 10% da minha participação naquele fundo, tá? Então, esse é um incentivo. O que eu faço com esse token? Esse token, ele pode ser utilizado para rebater as taxas da exchange, equivalentes à porcentagem que você detém do fundo. Então, a taxa, vamos falar, a Uniswap que é 0.3, se eu pouco me engano. Todo esse fee da exchange vai para um fundo interno da exchange. E aí, se você resolver sair, se você quiser sair desse fundo, tirar a sua exposição desse fundo, você literalmente sair do fundo, você pode utilizar esse token que você recebeu para receber parcialmente os fees que você gastou em transações, né? E aí, esse token é queimado. Então, a Uniswap, ela trabalha com esse incentivo, tá? De você poder ter um... De te incentivar a ter uma participação grande no fundo, onde você... No par, nesse fundo desse par que você entrou, porque você recebe um token que representa a sua participação, que vai rebater nos fees de transações que você está fazendo lá. Então, esse é um mercado... O pessoal até chama essas exchanges descentralizadas de automated marketing making. Making ou maker. te ajuda, inclusive, a fazer o... Te incentiva a fazer o market making nessas redes. Então, a Uniswap, ela tem esse token que você vai... Você recebe e depois ele é queimado. Ó, o Haas mandou a explicação aí desse impermanente loss, né? Referente à oscilação do par no farm. Uma era pode baixar, outra subir e vice-versa. Pegando essa explicação dele, tá? No termo, eu acho que tem sim a ver com o que a gente falou aqui, onde essa lógica de mercado de subir e descida acontece de maneira natural dentro da rede, tá? Não conheço a PointPay, tá, Haas? Não conheço. Não conheço os caras aqui, não. Então, vamos lá, para a Sushi. O que a Sushi tem de diferente da Uniswap? Basicamente, a Sushi, ela te dá um token que te remunera pelo stake do token. Então, se você mantiver aquele token, de tempos em tempos, ela vai te remunerando conforme os novos tokens vão sendo emitidos. Então, pelo tempo que você participa naquele fundo, você é recompensado também. Não é uma coisa meio fixa, como na Uniswap. Aí eu tenho 10%, eu vou poder depois rebater os FIIs de transações que eu fiz na quantidade de participação naquele fundo. A Sushi, ela vai te recompensando com o tempo, tá? Ela vai te remunerando. Então, você tem uma... Ela distribui dividendos, seria isso. Ela te remunera por fazer stake do token. E a Pancake é uma cópia de um mix aí da Uniswap mais Sushi, mais próxima da Sushi. Só que ela é da Binance, tá? Então, a Pancake é um protocolo que roda na Binance Chain. Então, ela é da Binance. Ela também remunera por stake. Ela tem uma lógica muito parecida. Só que ela roda na Chain da Binance. Enquanto a Uniswap e a Sushi estão rodando principalmente com tokens baseados em Ethereum. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto